Olá meus queridos amigos, tudo bem pessoal? Vamos para o vídeo da noite e o questionamento da noite é Elon Musk, isso mesmo. Bom, Elon Musk, ele veio ultimamente se posicionando a favor da liberdade de expressão, comprou o Twitter, fez toda uma limpa, demitiu funcionários, funcionários que estavam censurando os outros, fez uma limpa. O Twitter está se tornando sim uma plataforma, uma excelente plataforma, inclusive ele está abrindo agora já a possibilidade de postar vídeos, vídeos mais longos, fazer lives, ele quer transformar o Twitter aí na principal plataforma de rede social. É um trabalho difícil? Lógico, mas é um cara que já provou ter sucesso em tudo que se aplicou, né? O Twitter já melhorou muito com tudo isso que ele está fazendo. Só que nós temos sempre que ter a ponderação, né? E é isso que eu venho falando para vocês quando eu falo de Elon Musk. Elon Musk, muitos acabam tendo a mania, eu já cometi esse erro, de algumas pessoas, né, que fazem, provocam situações que nós gostamos, a gente acaba achando que aquela pessoa, não, está jogando o nosso jogo, está do lado e tal, e na verdade não é bem assim, né? Então o Elon Musk, um cara que a gente tem que ir analisando, né, situação por situação, não tem que, né, odiar ninguém, né, nem idolatrar ninguém. A gente tem que ver e ponderando cada situação e ver o que é bom que ele está fazendo, o que é ruim, né, sempre analisando ali. Por que eu digo isso, você vai entender agora durante esse vídeo. Vamos lá? Vou mostrar na tela. Peço seu like, seu compartilhamento, sua inscrição aqui no canal. Pessoal do Facebook, clica aí para seguir a página, tá bom? Você ajuda e ajuda muito. Vamos lá? Bom, gente, olha só isso aqui, ó. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês. Isso daqui foi após Elon Musk escolher a nova CEO do Twitter, que eu já vou falar para vocês. Aqui, cara, encontrou este senhor aqui, eu já fico com três pés atrás, né, nem dois, né? Eu já crio mais um e coloco atrás também. Ai, senhor, né? Olha lá, Elon Musk encontra Emmanuel Macron. Ainda ouvi um tweet de uma conta grande dos Estados Unidos, porque assim, o povo nos Estados Unidos, muitos, erroneamente, que é o que eu falo, começou já a idolatrar o Elon Musk. Ah, tal, não sei o que. Cara, você tem que aplaudir as coisas boas que estão sendo feitas, tem que ver, aí tem que analisar para ver as razões por que aquilo está sendo feito, tem que analisar cada situação. Não pode sair idolatrando, né? Aí as pessoas, ah, não, né? Salvador da pátria e tal, não sei o que lá. Ah, eu elogiei já muito o Elon Musk, como agora eu estou criticando, né? E já ponderando e falando para você, ó, abre o olho, não sai idolatrando pessoas, né? Não sai idolatrando Elon Musk, nem o outro que venha a surgir, porque é nesse erro que muitos vão cair, por exemplo, com o homem do pecado, né? Vamos dizer assim. Então, veja, aqui nós vemos já ele encontro com Emmanuel Macron, para discutir muitas coisas. Eu vou te dizer aqui o que eles foram discutir, né? Olha o tweet do Macron, ó, com o Elon Musk, falamos sobre a atratividade da França e o progresso significativo nos setores de veículos elétricos e energia. Bom, o mundo, vamos lá, aqui Elon Musk vai como um investidor, tudo bem, eu entendo essa parte, né? O mundo hoje está forçando muito a barra para fazer a transição dos combustíveis fósseis para a chamada energia verde, né? E o Elon Musk é um grande investidor nessa área. Então, ele está visando os ganhos dele, as empresas dele também. Só que, olha também o ponto que Macron revelou aqui. Também falamos sobre a regulação digital. Vocês estão percebendo que é em nível global que esses políticos estão todos assanhados com isso? Precisamos fazer a regulação digital. Precisamos fazer a democratização digital, né? Ora, bolas. A democracia digital já é você poder falar o que você pensa. E há que com as consequências, já existem leis para isso. Mas não. Eles querem até o sistema, se possível, for do pré-crime, né? Olha, eu acho que você vai fazer um discurso criminoso, né? Vai emitir uma opinião criminosa, né? Entre aspas. Aí eles já querem te previamente censurar muitas dessas pessoas aí. Então, aqui já fala sobre isso, né? Olha o que o Brasil está passando, que é nesse conceito aqui de regulação. Que até a Google, a Meta, se posicionaram contrários. O Telegram. Aí foram se encontrar. Por quê? Porque eles estão vendo o Twitter, que já tinha um grande poder de influência. E agora está crescendo cada vez mais, né? Já um dos aplicativos mais baixados. As pessoas, acesso simultâneo, está crescendo muito. E eles estão vendo com preocupação o quê? Justamente a liberdade de expressão que as pessoas possuem. Então foram ali, estão conversando com a Elan Moza e falaram, ó, temos que achar um jeito. Temos que equilibrar a coisa aí. Temos que regular, né? Então falou sobre isso. Olha lá, ó. Temos muito o que fazer juntos. Misericórdia. Aí, pra mim, rapaz, né? Até esta tarde no Choose Friends Summit, né? Então, eles vão fazer muitas coisas juntas ali nesses encontros e tal. Bom. Outro assunto discutido por Emmanuel Macron e Elon Musk foi aquela ideia das cidades de 15 minutos, né? Então, pra mim, questão da minha opinião, se torna meio que uma prisão, né? Como assim, cidade de 15 minutos, né? Você vai ter tudo ali perto. Você vai resolver tudo em 15 minutos. Andando. Ou de bicicleta. Carro? Pra quê carro? Você vai pegar carro pra andar ali nessas cidades de 15 minutos? Se você quiser, vai ser... Essas cidades de 15 minutos, né? Serão criadas fronteiras, vamos dizer assim, entre aspas, pra outras cidades. Então, vou supor, você mora nesse setor, nessa cidade X de 15 minutos, você quer ir de carro pra cidade Y de 15 minutos. Não vai poder. Então, você tá emitindo muito carbono. Não, o que é isso? Você não precisa. Você resolve tudo aí. Então, vão desenvolver outros métodos pra você se locomover, etc. Pra limitar a queima de combustíveis. Então, são... Vale um vídeo completo sobre isso pra você entender a profundidade da coisa. Mas, basicamente, resumir é isso. Né? Então, eu fui falar sobre isso também. Cara, logo após... Elon Musk nomear esta senhora. Esta senhora aqui que aparece no vídeo, ó. Tá vendo? É... É a nova CEO anunciada por Elon Musk para o Twitter. Então, ele tá deixando essa função, ele vai cuidar de outras coisas e ela vai assumir a função de CEO do Twitter. Vai focar nisso. O crescimento, né? Moderação, engajamento, tudo que envolver aí, né? Vai ser a coordenadora. Só que, preste atenção. Esta mulher, ela é ligada ao Fórum Econômico Mundial. O que tanta gente fala aqui, né? Fórum Econômico. O Kim Dotcom até colocou aqui, ó. A futura CEO do Twitter é associada ao... É... O Fórum Econômico Mundial. Aí, ele até fala, né? Entre aspas aqui, né? Eu não posso acusar ela, mas ele fala de... É... Questão de influência, né? Com as anunciantes e tal. Moderação de conteúdo que deixa os anunciantes confortáveis. Então, o Twitter pode voltar à era de... Vamos moderar o discurso, né? Então, talvez seja essa regulação que estava sendo discutida com o Macron ali para agradar a Europa, né? Principalmente a União Europeia e muitos dos Estados Unidos que ela tenha sido escolhida. É... E aí, ele fala aqui, ó. Sabemos o que acontece quando você dá às corporações e seus fantoches políticos poder sobre conteúdo. Eu não gosto disso. Então, muitos não gostaram. Eu vi reportagens no Brasil falando até assim, Ah, a esquerda fica em pânico com nova CEO, não sei o que lá. Mas o que acontece? O Elon Musk, ele vem dizendo já há um bom tempo assim, que ele fica feliz quando ele desagrada tanto a direita quanto a esquerda, né? E desagradou o nome dela também à esquerda. Por quê? Porque a esquerda quer um militante, né? Mas essa mulher aqui, o papel dela, é aquele papel que não vai agradar aos esquerdistas em nada, praticamente, né? Vamos dizer assim, quase nada. E muito pouco quem é da direita, o cara que é aquele mais ferrenho e tal. Ela quer fazer um negócio, né? A ideia do Elon Musk é aquele negócio mais... mais morno, né? Aquele mais centralizado. É essa a ideia. Só que... Aonde mora o problema disso... da escolha dessa mulher que muitos estão falando? É a ligação com o Fórum Econômico Mundial. Entendeu? Que é essa mulher aqui, ó. Tá? Nova CEO do Twitter. Aí ela tem algumas coisas que você vai ver. Algumas coisas vai te agradar, outras não. Como ela diz aqui, ó. Ser mãe é uma das maiores bênçãos da vida, né? Aqui tem um vídeo dela ensinando o povo a lavar a mão, né? Que o povo começou a compartilhar, né? Muitas pessoas perguntando por que ele está escolhendo uma mulher ligada ao Fórum Econômico Mundial. É... O que mais aqui, ó? Aqui, ó. Também o Simon Ateba, ele coloca... Ele é jornalista lá nos Estados Unidos. Ele é... Correspondente na Casa Branca. Ele coloca, ó. Nova CEO do Twitter. Linda Iacarino. Quer seu feedback. Quer seu feedback. Libera o primeiro tweet desde sua nomeação. Escreve. Obrigado, Elon Musk. Há muito tempo me inspira em sua visão de criar um futuro melhor. Estou animada para ajudar a trazer essa visão para o Twitter e transformar esse negócio juntos. Ela acrescenta. Vejo que alguns... Vejo que tem alguns novos seguidores, né? Ela cresceu muito, né? Não sou tão... Prolífica quanto Elon Musk ainda. Mas... Estou tão comprometida com o futuro desta plataforma. Seu feedback é vital para esse futuro. Estou aqui para tudo. Vamos manter a conversa e construir um Twitter 2.0 junto, né? E aí as pessoas estão lá comentando na postagem dela. O doutor Eli David, ele fala muito também sobre liberdade de expressão e etc. Na questão da saúde. E ele até comenta. Sério isso? Sério? Por que você deu o trabalho de comprar o Twitter apenas para restabelecer um CEO com essa visão que eles chamam woke, né? Por quê? Então, para que comprar o Twitter? Muitos estão falando. E teve um... Um... Um rapaz, né? Uma conta americana que eu até dizia para vocês antes aí. Que até mandou um recado assim, né? Elon Musk, espero sinceramente que você não nos traia. E assinado Humanidade, né? Ele colocou assim. Olha, eu sinto muito, né? Bom, pessoal. Então, a palavra é ponderação, né? Quanto as personalidades, as pessoas, muitos políticos, né? Porque às vezes parecem estar em caminhos opostos, caminhos diferentes, mas que acabam culminando lá no trevo, no mesmo caminho, no final. Então, é sempre bom ter essa ponderação. Muita gente ficou realmente decepcionada com essa escolha aí para CEO, que é uma ex-executiva do Fórum Econômico Mundial, né? Então, imagine quantas amizades nós está ligada lá e etc, né? E etc. Então, realmente é bom ficar de olho no mínimo isso. Mas deixa a sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante, tá bom? Se inscreve aí no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos, tá? Pessoal aí do Facebook, clica para seguir a página, tá? E, ó, eu te espero aqui, ó, lá no Instagram, arroba Renato GVBR, onde eu tenho postado bastante conteúdo também para te fazer questionar. Combinado? Forte abraço, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.